Daí o Renato falou assim, ó, então não tem problema nenhum, no lugar do Dedé você coloca um cachorro, no lugar do Mussum você coloca um macaco e no lugar do Zacarias você coloca um viado. O mercado de trabalho está cada vez mais competitivo e saber inglês hoje é coisa de se ter certeza. O inglês te dá até 10 vezes mais chances de conseguir o seu emprego dos sonhos, de conseguir a tão sonhada promoção. Então não perca tempo, acesse o link fixado nos comentários e transforme sua vida aprendendo o inglês. Em julho de 83, a revista Veja coloca na capa, essa cena está no filme do Mussum, esse recente, né? E essa cena fui eu que, foi a minha pesquisa que colocou lá, tenho certeza. Eu assisti o filme e falei, isso aqui fui eu que... Que legal isso. Isso aqui fui eu que coloquei ali. Eu assisti duas vezes o filme. Que coloca lá, você vai lembrar que eles colocam lá a revista Veja, que é o Renato Aragão na capa e coloca assim o grande palhaço do Brasil. São seis ou sete páginas de matéria e uma linha citando os outros três. Mas o motivo da discórdia nem foi isso, foi a questão que as pessoas falaram, olha só, o patrimônio do Renato. Porque na reportagem mostrava que ele estava com a Granja Comari. A Granja Comari, para quem não sabe, para situar, é onde hoje a seleção treina. O Renato Aragão vendeu para a CBF. Era dele. Era dele. Ele comprou da família Gingli, a Granja Comari. Estava abrindo a produtora dele, enfim. E aí fizeram uma comparação, falaram, olha aqui o patrimônio do Renato e olha o de vocês. Ele está milionário e vocês estão ricos. E aí teve um movimento interno e de pessoas que trabalharam com os outros três. Falaram, vamos fazer o seguinte, vamos criar um movimento aqui para separar. Essa informação chega para o Renato Aragão e ele se antecipa. Falou, não, eu não vou tomar o pé na bunda, eu vou dar o pé na bunda. Daí anuncia uma coletiva no Teatro Fênix, que é onde eles gravavam o programa dos Trapalhões. Aliás, o Teatro Fênix é onde gravavam muitos programas da Globo, porque não tinha ainda o Projac, que hoje chama Estúdios Globo. Anuncia ali a coletiva. Ninguém sabia direito o que ia ser dito. E falar, a gente está se separando. Isso em agosto. E aí nesse meio do caminho eles estavam para fazer um filme chamado Os Trapalhões na Arca de Noé. E quando se separam, o roteiro estava pronto, praticamente pronto. Então já tinham quatro personagens ali. Ele é obrigado a refazer o roteiro, porque Dedé, Mussum e Zacarias decidem fazer Atrapalhando a SWAT. E cada um vai para um lado. O programa na Globo começa a ser reprisado. Depois eles tentam realocar eles em outros programas. A Globo não sabia o que fazer com essa separação. Os filmes, os dois, são lançados quase que simultaneamente em dezembro. Tem uma pequena diferença de público entre a Arca de Noé e a Atrapalhando a SWAT. A Arca de Noé acho que arrecada um pouco mais. E aí em março de 84, o Beto Carreiro consegue reagrupar os outros quatro novamente. E aí eles voltam a fazer os filmes juntos. E quem fez no lugar deles? De quem? Do Mussum, Zacarias... É, aí tem uma questão que foi o seguinte, né? O Vitor Lustosa, que é esse cara que eu escrevi a Noite Americana dos Trapalhões, ele era o roteirista e produtor da Arca de Noé, né? Os Trapalhões da Arca de Noé. E aí ele fala para o Renato, ele fala, Renato, a gente tem um problema, né? Porque os outros três saíram. Daí o Renato fala assim, ó, então não tem problema nenhum. Então, no lugar do Dedé você coloca um cachorro, no lugar do Mussum você coloca um macaco e no lugar do Zacarias você coloca um viado. Puta. O Vitor se espanta, né? Ele era muito, e até hoje é muito amigo do Dedé, e vai para a produção do Atrapalhando a SWAT. Ele abandona o Renato. Caramba. Aí o Renato chama o Sérgio Malandro, a Xuxa faz uma participação especial, e aí eles tocam o filme. Caramba, que porrada isso, hein? Você vê como que foi uma briga muito feia, né? E aí um queria engolir o outro, né? O Dedé Mussum e o Zacarias queriam fazer um filme para provar que não precisava do Renato, e o Renato queria fazer um filme que fosse um sucesso, e falar, eu faço sucesso independentemente de vocês três. Mas os dois filmes não dão esse sucesso esperado. Se o Ratinho fizesse isso, qual bicho eu seria? O burro. Vai lá, tem. Cara, quando você me contou essa história, eu acredito que as pessoas estão em casa, ou no trabalho, não importa. Fiquei chocado. Foi bem feia a briga, por questão financeira, né? E aí o que mais pegava nessa briga é a porcentagem dos filmes, né? A gente imaginava que o Renato, tudo bem, ele era... Era diferente a porcentagem. Era muito diferente, era muito discrepante. Que talvez o Renato ficasse com 50% da renda, e os outros 50% entre os três. Caramba! Porque o Renato, vamos fazer o argumento, ir atrás dos diretores, tudo. E na minha pesquisa, durante a pesquisa do documentário, eu conversei com as pessoas que estavam, por exemplo, na mesa, quando o Beto Carreiro reuniu e fez o grupo voltar. Eu entrevistei um cara que estava junto no dia que eles se reconciliaram. Também entrevistei pessoas que estavam durante essa briga, né? E a porcentagem que o Renato Aragão tinha do lucro dos filmes era uma coisa, assim, surreal em relação ao que os outros três tinham, sabe? Era bem humilhante em relação a isso. Eu acho que era justo ele, no salário do Renato na Globo, ser um pouco maior, até porque ele era o líder. Muita gente enxergava ele como a figura central, por mais que eu entendesse que os quatro se equivaliam, né? Eu acho que ninguém faz sucesso sozinho, porque um dependia do outro. Mas em relação ao filme, tinha uma diferença brutal. E isso foi uma das coisas que incomodaram os outros três e tiveram a ideia de se separar. Além de uma questão também artística, né? O Renato, se você observar nos cartazes, o nome dele é maior, a figura dele no cartaz também é maior. Na televisão, ele sempre ficou com as melhores piadas. Ele tinha um trato com os roteiristas de sempre separar as melhores piadas pra ele. Quando ele via que um tava fazendo muito sucesso ou aparecendo mais, ele dava uma segurada e queria sobrepor aos outros três, né? E aí, quando eles se sentam pra reconciliar, eles tentam melhorar a porcentagem do lucro dos filmes, dobra, né? Mas o dobro de quase nada é nada. E o Dedé passa a dirigir alguns filmes dos trapaneiros que eram sonho dele. que até então o Renato não tinha permitido. E aí ele dirige, por exemplo, A Filha dos Trapalhões, O Cangaceiro Trapalhão, acho que ele dirige. Ele dirige uns dois ou três, quatro, não sei, filmes. E aí voltam com uma certa... Uma certa mágoa e tal. Nunca é como antes. Não, não é. Eles voltam porque se era ruim juntos, era pior separados, né? E aí eles seguem até o desfecho do grupo. Obrigado por ficar até aqui. Gostou do conteúdo? Não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fique com a gente. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau.